Música Fala galera, eu sou o Felipe Zamordino e estamos em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar entrevistando o Fernando Pitô com um amigo de longa data Ele que veio aqui em casa para a gente finalizar a Matcha Mala 7 Está uma parada muito style, estamos fazendo um filme muito legal Mas em prol do filme ser uma coisa mais bem produzida até do que manobra né Pitoco E eu estou aqui com o Pitoco e vou aproveitar para fazer uma entrevista com ele E mostrar para vocês um pouco mais dos patinadores do Brasil E o Pitoco, além de ser um patinador profissional, ele tem outra profissão paralela que é a tatuagem E o Pitoco eu acho que ele é um dos patinadores profissionais do Brasil com mais lifestyle que eu conheço E eu queria que você contasse Pitoco um pouco como foi, como surgiu o Patins na sua vida Primeiro salve né, dar um salve nessa galera aí que curte Cara eu comecei patinar tarde já, por já ter uns 14, 15 anos né Mas eu acho que cedo ainda que deu tempo de eu pegar uma fase boa Eu nasci, eu sou lá de Pelotas né, Rio Grande do Sul E comecei lá via num bairro, devia ter uns 14 anos Um bairro perto, mais elitizado, os meninos que andavam Aí formou uma amizade e daí começamos Foi difícil né, no começo, normal Pac-pac, nem como fala em São Paulo Poc-poc Poc-poc né, parece que eu vi a entrevista do Van Derck Só que quando eu comecei, eu tinha tentado andar de skate, tentado andar de bike Mas quando eu comecei a andar de patins Esses três né, em especial que da onde eu vi a primeira vez Eles pulando de rampa e pá, foi que me chamou a atenção A galera era mais, como eu posso dizer Mais unida por um lado assim, tipo Eu nunca ganhei muita coisa de skate de outra pessoa Nem nunca ganhei nada de bike de outra pessoa Fui montando, muito pobre, não conseguia montar uma coisa muito boa Quando eu comecei a patinar, o brother do Patins já conseguia Umas rodinhas mais, estalho, montava né Daí o que começou né Isso daí aconteceu acho que em todo lugar no Brasil Parecia que o Patins era uma família né Sim E falar em família, desse seu começo de sair de pelotas E agora todo mundo sabe que você já tá há muitos anos em Florianópolis né Sim, dez anos né Dez anos já? É muito hein Uma vida já né E como que essa sua nova família, como foi sair de lá de um grupo de patinação Ser um atleta assim, do iniciante pro Amador ou Amador Bem iniciante Bem iniciante Seceu de lá Sim, eu fui num campeonato em Porto Alegre, perto ali de Porto Alegre A mão e conheci o Toco, o Xande e o Bruno Caralho Isso foi o de Fuca No campeonato, pode crer O Fusca do Tofu? O Fusca do Tofu Ah tá ligado Cara foi, quando eu cheguei em Porto Alegre foi a primeira vez que eu vi pessoas que patinavam De verdade né, só via vídeo né E eu já tinha vontade de sair de pelotas até pelo lado da profissão mesmo né Como tatuador expandi mais, pelotas é uma cidade muito pequena Aí eu conheci o Bruno Aí eu falei pra ele, cara, eu tenho vontade de morar em Floripa Ele falou, cara, se você colar é fácil de conseguir um patinho bom pra você E pá, cola Aí eu fui E encontrei ele sem querer numa balada Numa balada Numa balada A gente tava na Lagoa da Conceição e pá E aí eu passei pra ele e falei, ô lembra de mim? Ele falou, ah tu é o gaúcho lá, não sei o que, eu lembro Falei, mano, eu queria pagar um patinho Aí ele me passou o contato do Toco, que me passou o contato do bigode E eu comprei um patinho Aí eu comecei a patinar, né Eu saí como o Bruno fala Minha manobra era Máquio pra Sol Pra Royal Era o que eu fazia Cheguei em Florianópolis O estímulo das pessoas e o nível de patins deles era outro, né Outro mesmo Coisas que eu... Quando eu andava em pelotas eu assistia o vídeo do Bruno Canale Num iPod, assim, não iPod não Num MP4, player Antes de patinar, o dele, do Argon, do Brosco, do Rafain Mas o do Canale tava ali, das correntes Sim, aquele que ele tinha um rollerblade Um rollerblade Animal que ele faz Demais, né, cara? Então, com a Go Roller junto, cara Tipo, o acesso foi muito maior A tanto a material quanto A qualidade de material, né E... Antes da Go Roller acontecer O pessoal de lá, né Tipo, mais especial o Bruno Essa galera Abriu uma porta muito grande Porque eles já tinham acesso, tipo assim Ao Piá, por exemplo O Piá já era um cara que era amigo deles Então, quando eu cheguei lá Eu tinha visto o Piá num DVD Sim Sabe? E eles falavam Não, o Piá vem aqui A gente vai na casa dele E eu perguntei Tá, e o Zambi? Pai, essa galera também, cara O Fabinho ficou na minha casa Então... O flow que eu ganhei Ali em Floripa Foi único, assim Ali eu descobri que o que eu queria Era patinar mesmo, assim Animal Em 2010 veio o WRS Onde tava o Aragon Tava mais o Dripol Sim E o Fábio tava com eles E eu tava com o Bruno Que era amigo do Fábio Que era amigo deles Então eu tava com o Bruno Que era teu amigo Sim Né, eu tava com o Bruno Que era amigo do Bruno Guerra Animal Sabe, tipo É uma conexão Uma conexão muito grande, cara Muito grande mesmo, assim, ó Ali A partir de 2010 Eu conheci o Pati Nacional Mesmo, assim Conheci A Mertia Mala, né Sim E Animal E você falou isso de conexão É O que que você achou É A pergunta nem é essa Não é o que você achou Conta pra gente Como foi a conectividade Do filme 1 Da 77 Do DVD 1 Sair Brotar um filme mesmo Do cara pegar o DVD E colocar no DVD E dar play E ver os cara Baixando Os canos pra baixo E detonando O Florianópolis Já tem um currículo Bem forte, né Do sul do Brasil Assim De galera distriteiro, né Não tem A gente nem tem Muitas pistas Não tinha, né Sim Agora a gente até tem Então Sempre teve uma ideia Inicial, né Que hoje são os donos Da Go Roller, né De fazer Uma Um DVD de Floripa Mostrar Até já tinha Alguns projetos O Zóinho O Bruno Uma galera mais Das antigas Que estavam fazendo Só que eu Cheguei em Floripa Com muita vontade Eu tive vontade De filmar De gravar De expor isso E encontrei O Guilherme Show Que é o Black O Black Black in line Sim Aí a gente Já existia A 77 Isso é uma coisa Que eu não sei Se a galera sabe Mas a 77 Já existia Era do Toco E De mais alguém A história da 77 É uma história longa É melhor a pena contar agora Mas já existia A gente falou Mano, vamos dar início Sim Vamos dar continuidade Podemos tocar Ah, cara Eu não vou montar mais nada Então fica à vontade Daí surgiu Quando a gente Tomou a iniciativa De começar a filmar Era bem precário Assim ainda O Guilherme O Black Sofreu um acidente De moto E ficou meio que Sofreu um acidente Bem feio de moto Ficou impossibilitado De andar Durante um bom tempo Ele teve fratura Nos dois tornozelos Aguardou muito tempo Durante Uma cirurgia Que parecia ser simples E na real Foi muito complicado Até hoje Ele tem muita dificuldade Muita dificuldade mesmo Tá voltando a andar agora Depois de quatro anos Deixou muita gente emocionada Quando deu uma manobra No campeonato No brasileiro Sim A partir do momento Que ele sofreu esse acidente A gente teve um incentivo De não deixar ele Cair numa depressão Muito forte Porque ele era um atleta Ele era um cara ativo E ele teve que ficar muito tempo De cadeira de roda Muito tempo para dar E a gente começou a se puxar Para filmar Para ele ter o que fazer Claro Para a gente poder editar Vim a São Paulo Tive aulas com o Felipe Zambardino E passei tudo que eu aprendi Para ele E daí começou Muito precário Era uma ZX E uma câmera portátil Ainda E no meio do projeto A gente teve a presença Do Michel Prado Animal Que chegou em Floripa Abraçando a ideia Muito assim Tipo vou filmar com vocês Eu quero um vídeo junto Sim Isso a gente viu acontecer Mesmo Muito mais Depois que eu vim para São Paulo Gravei Tive a ajuda tua Tive a ajuda do Daciel Do Tom Que aí eu já tinha Uma conexão boa Com muita gente Animal Consegui cenas A gente tem duas sessions De São Paulo No DVD da 77 Tem um profile teu Então tipo Isso é a 77 E foi assim que aconteceu tudo Animal Eu te fiz essa pergunta Porque eu achei que Conectou mais ainda Eu percebo Ao longo das histórias De cada estado No Brasil Quando o cara tem um filme Sai um DVD Mostra uma cara do lugar Parece que se conecta Ao esquema Por isso galera Se você tem uma câmera Hoje em dia Até o celular Faz imagens em Full HD Faz cara Acredita Monta uma marca de vídeo Nem que você faça um filme Para pôr no Youtube Ou um filme Para pôr Para baixar Gratuito para as pessoas Mas faça Mostra o trabalho de vocês Eu acho isso Animal E como a gente Já está falando de filme Vou aproveitar aqui Como está sendo Para você Ainda não é uma coisa Oficial Eu como um dos Organizadores da Metchamala Ou dono Entre aspas Posso falar isso Aqui agora Apesar que todo mundo Está vendo vários vídeos Seu no canal Da Metchamala Ainda não é oficial Que você é profissional Da Metchamala Mas isso já é oficial Entre a gente Conta um pouco Para a gente Como foi Esses dias Poucos dias Gravando Para Metchamala 7 E o que representa Ter um profile Na Metchamala 7 Lembrando que você tem Sempre tem manobra Nos filmes Pô cara É difícil falar E traduzir em palavras Porque o primeiro vídeo Que eu assisti Um vídeo Foi da Metchamala Se eu não me engano Foi da Natália Ou do Bruno Ou do Fabinho De alguém E era uma Era um tabu Metchamala Sabe A galera de São Pipá Quando eu entrei Tipo Entrei e não comecei A frequentar A Vim mais a Ia mais a São Paulo E conhecer realmente Quem que era Metchamala Como era Metchamala Ver como era Uma família E através de Tudo que foi acontecendo Vários fatores Que fizeram a gente Desconectar tanto É toda aquela história Que você contou Agora há pouco Tem dúvida Aí fazer parte De um projeto É um sonho Um sonho De mostrar O quanto Vale a pena Patinar O quanto O quanto Para mim E o quanto Para nós Eu acho Tanto para Muita gente Faz a diferença Você andar de patins Ainda Não importa Sua idade Não importa Que manobra Que você mande Mas sim O prazer Que você sente Em fazer aquilo Eu comemoro Com o iniciante Que mandou um sonho Na caixotinha Eu vejo na cara dele Assim Sabe Como eu comemoro Com você Mandando Descendo um penhasco De cai Uma coisa Que para mim É muito forte Então fazer parte Vim aqui É dedicação total Eu consigo tudo Eu chego aqui E consigo fazer tudo É simples assim Tipo Vou para lá Tipo em Florico Eu até digo Que tem um flow Muito forte Mas acho que só Esse ênfase Que tem de fazer Parte de um projeto Que para mim Leva o Brasil Leva o patins No Brasil Na frente Um carro-chefe De marca Não de marca Não vamos falar Marca Mas eu digo De história A gente está indo Para o sétimo DVD Sabe E a evolução É muito bonita A evolução de tudo Eu assisto sempre Posso estar até Pagando um pau Mas não é Eu assisto porque Eu gosto de escutar música Tem muitos que eu coloco Só para escutar as músicas Ficar se curtindo Sabe Então fazer parte disso É como se fosse Realizar um sonho Eu tenho que dar Tudo de mim Sabe Tive uns tombo feio Estou meio inchado Tipo Quase prejudiquei O meu trabalho Olha esse tombo Eu vou mostrar para vocês Ele esmagou a mão Com o corpo dele Cara Se fosse uma pessoa comum Quebraria a mão Se fosse um ser humano Normal quebraria Com certeza Mas a gente tem Uma alimentação muito boa A gente cuida da saúde Para isso E Pitoco Todo mundo está vendo Você trajado De Harry Kane Todo mundo sabe Todo mundo sabe O novo time Eu, você O Bruno Canale E o Vandeco Eu queria que você Falasse um pouco mais Sobre a Harry Kane A gente vem falando E divulgando o máximo possível A marca Mas eu queria que você falasse Não só A gente divulga com manobra Divulga com atitude Num patins Mas eu queria que você falasse Com palavras O que você vê Desse projeto Harry Kane Apesar da marca ser tão nova E já está assim Se expandindo dessa forma E como é Como foi para você desenhar Ter a ideia Da caneleira E como é Ter uma caneleira É um produto Com a sua assinatura É legal isso Cara A Harry Kane É o Brasil acontecendo Entendeu É uma pessoa que está deixando de fazer várias coisas que poderia fazer para investir Num esporte que para muitos não vale a pena investir Entendi Então a Harry Kane é uma marca de nossa Tipo de um cara que nem eu, que nem você Sabe O Vanderlei é um cara excepcional Ele é um Que falar do Vanderlei Nossa Ele é um cara que é só bondade E eu acho que ele O fato de ele ter escolhido o time Eu acho que ele Porra Como é que eu posso dizer isso Parece estranho Mas parece que ele escolheu o time De afinidade Ele não pensou em mim Como uma pessoa Tipo Ah vou pegar um cara Punk mesmo assim Porra No Brasil Aqui A gente conhece pessoas As pessoas assim né Fenomenais né Que eu admiro muito Mas ele pensou assim Cara eu quero o meu time Sabe O meu time Para a hora que a gente sair por uma viagem Para a hora que a gente sair por uma coisa Até só a gente Sim Sabe E eu ter uma caneleira da Rory Kane Eu não tenho o que falar né cara Tipo É marcar a vida do cara A gente Tem uma linha de tempo aí De vida E eu acho que é um marco né Sim Sabe Tudo que eu falei para ele Que eu achava da hora Ele topou O jeito do desenho Com o muro Com a máquina Então tipo É Para mim é épico né Uma coisa Sim E aí está estampado a tua cara né As máquinas que Que é Vamos dizer que é a profissão Instrumento de trabalho né Hoje em dia é difícil viver do patins É A gente vive Mas tem que Complementar de um lado Ou de outro E já que a gente está falando disso Do seu instrumento de trabalho Conta um pouco para a gente É Como é o seu trabalho Como Que você Pegou isso Esse gosto pela tatuagem E se você quiser falar um pouco Das suas tatuagens Que eu acho irado Cara É Eu nunca fiz outra coisa na minha vida né Eu não sei tatuar assim Não era Desde Desde sempre 13 anos Animal E não era o que é hoje né Hoje é É um É como eu posso dizer É legal ser tatuador E pá né É style Ser tatuador Vindo uma época que era feio Ser tatuador Você era tatuador Ou você era ex-presidiário Ou você era marginal Alguma coisa Era bem estranho Então eu já sou Por muitos tatuadores aí Do Brasil assim Eu já sou tiozão Assim né Sério Claro Eu já tenho Quase 20 anos né De profissão Então tipo É muito tempo Eu vim de uma linhagem Muito antiga Sabe De uma linhagem Que soldou muita agulha Que lavou muito bico Que construiu muito né O material Hoje em dia Tá tudo muito fácil Muito fácil acesso Eu acho meu trabalho Muito bom cara Muito bom não A qualidade dele É boa Porque senão Eu não tinha tantos clientes bons né Não viajava pra tantos lugares Mas ele me Me oportuna né Me dá a oportunidade De viajar Onde eu quiser né Onde eu for Eu tenho um portfólio Onde eu quiser Onde eu for Eu vou ter um portfólio E eu viajei já Bastantes lugares Então tipo Eu consigo Associar muito né Agora com as gravações Do Mete a Mala Por exemplo Eu estou gravando E tatuando Nas horas vagas né Então Tanto que Como eu falei Eu machuquei a mão E eu tava tipo Disposto a continuar Andando Se fosse machucar de novo Eu ia machucar de novo Mas é perfeito né Pra mim Eu sou um cara Que gosta muito Do lifestyle né De Não sou ambicioso Não tenho muitas ambições Então a hora Onde eu tiver Eu tiver O que comer O que vestir De boinha assim Ter como patinar Tá suave Não preciso trabalhar muito Entendi Entendeu Não é tanto o valor Financeiro É o valor mais Agregado pra sua vida Meu trabalho Ele me dá liberdade né Ele Tem muita gente aí Atrás de De moeda né De De Quantidade De Não posso dizer Não é financeiro Cara Quer dizer Um Acúmulo né Um Bens né Eu tô atrás de viver né Então Eu tenho que trabalhar O suficiente Pra me conseguir patinar Sem ficar devendo nada né Então tipo Tá tranquilo Tô pagando aluguel Tô pagando Tudo certinho Tá rodando né Tô conseguindo patinar Cada vez mais né Animal Como a gente aqui Já falou de vários vídeos De vários projetos Isso também Sou lifestyle Que é Muito conhecido no Brasil Entre os patinadores Que você vai pra uma cidade Patina com a galera E faz uns trampos De tatuagem Aliás Você tem muito trampo Em tatuador top né Cara Eu tenho muito trampo Em patinador top Não em tatuador É verdade Ah Falei errado É verdade É verdade Tem cara Isso é real Isso partiu de você né Méritos a você Ah que nada Que um dia acreditou Ao mendigo Foi pra onde eu vim A primeira vez né Verdade Parece que ele esteja Já hoje em dia Não patinando mais Mas tipo Uma coisa levou a outra né A partir do momento Que um cara Que era famoso né No meio do patismo Um profissional considerado E com voz ativa No esporte né A partir desse momento Que eu tatuei você E aí eu tatuei o da Ciel Aí eu tatuei o Fabinho Aí eu tatuei o Tamanda Papai Oi filha Vai começar Miss Moon Na Discovery Vai lá Aí eu tatuei Muita gente O Alex Cigano O Fuzil Que é do Ralf Mano O Tuba da Elite Que é um cara tipo Muito antigo sabe Você tatuou um tubarão mesmo Na perna dele Mordendo uma base Foi muito da hora Muita gente assim Eu já tatuei muito patins né E eu me amarro né Sempre digo que Pra patinador tem desconto né Porque eu gosto de tatuar patins Nos outros né E a gente falando de tudo isso De todo o seu lifestyle Agora vamos falar assim de A gente já falamos de atual né Que você está exatamente nesse momento Gravando Terminalizou seu profile da Matt Yamala 7 E está voltando pro sul E a 77 Como está o filme 2 O que você tem um pouco pra nos dizer Cara a gente Teve umas perdas de HD Assim O Bruno perdeu um HD E eu acho que Se não me engano O Black Alotoco também perdeu um HD Que tinha material já Pro filme Tentamos recuperar Não fomos felizes né Na recuperação E eu estou voltando né Deve ser agora 9 horas 11 horas Eu vou com a Floripa Porque a gente Quer A gente queria lançar O 77 2 antes Do final do ano né Entendi Mas muita coisa aconteceu né A gente teve uma Infeliz Tragédia com o Brother Também que Que estava disposto a filmar Que já tinha dado a ideia Que filmaria Falou Cara vai ter o 77 2 Eu quero um filme Que é o Michel né E aí muita coisa atrasou Então a gente acha que Se não sair esse final do ano Tipo no verão A gente termine Porque aí o verão Vai estar de boa Para filmar E para mais quente Mais tudo né A galera está mais exposta A férias também Sim Acaba dando um ano Um flow a mais né Sim Mas eu creio que Logo teremos o 77 2 né Animal Que foi bem visto um né Sim Foi massa Teve a apresentação dele Em São Bernardo do Campo No cinema Verdade Foi muito louco Verdade Foi muito da hora E Pitoco Em que lugar ali de Floripa Você tatua E para essa galera Que está nos assistindo E é da região E viu a minha foto No Instagram Da Tatu Nova E quer fazer um trampo com você Onde te encontra? Cara no A gente atende dois estúdios né Fala gente Porque nos dois Eu tenho sociedade né Entendi Então no centro é na Jerônimo Coelho Que é bem no centro mesmo de Floripa Ali bem perto da Terminal de ônibus Então tipo muito fácil de encontrar E no centro de São José né Ali cidade É como diz Encostada né É costeando a ilha ali né Entendi Continental né Na área continental Aí é bem no centro de São José No bairro Capoeiras É centro assim Na José Filomeno Entendi É bem localizado Animal se vocês Curtiu aí o trabalho do Pitoco Você Muita gente já conhece No mundo do patins O trabalho do Pitoco E sabe Como que é sinistro na tatuagem E você que curtiu Porque conheceu agora Vai lá Conhece o trampo dele Que é muito style E é isso galera Finalizando aqui a entrevista Com o Pitoco Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos Da mesma forma com que eu gosto De estar fazendo pra vocês Pra mim é uma honra Bater um papo com os meus amigos E colocar aqui em cima Que é uma entrevista Eu fico muito feliz Com isso E eu quero Pitoco Que antes de eu finalizar Totalmente o vídeo Que você Mande um recado Principalmente pro meu público Aqui do canal Que a maioria São iniciantes Pessoas estão aí Um no máximo Dois anos no patins Mandar um salve também Pra sua galera Cara Vou agradecer né A você Por Que é isso Tá na sua casa De novo né Cara Essa galera Que tá começando Tem que patinar né Patinar com vontade né Que nem a gente começou A patinar né Sem Muito objetivo Final Assim Quero alcançar Tal coisa Patina Coisas acontecem Patins é saúde Patins É exercício Tipo Patins exercita a mente Sabe Desestressa É É um esporte Que Mexe com todos Os teus músculos Então tipo Ele tem Uma Vai tratar o teu corpo né Sim Então a gente Patinou a vida inteira Tem saúde A gente Como a gente tava falando Agora há pouco né Cai Quase se quebra Não se quebra Às vezes se quebra né Mas normalmente Não se quebra Então Patins é saúde Patina assim Queria deixar um salve né Pô Vamos de trás pra frente né Primeiro Pra galera da Rory Kane né Que Tá vendo na gente Futuro né A Mete a Mala Por ser a minha família né Não tenho o que falar né Hoje é a minha família Total A Go Roller Que Tipo É ligada a Mete a Mala Não tem Tudo junto E a 77 Que pra mim Forma um círculo né Tipo Só vai assim ó Né Tamo aí né Fazendo O máximo Pra ser feliz Anima Irmão Cara Um prazerzão Tá aqui Você tá indo agora Pra Floripa Eu espero que a gente Ainda possa se ver Esse ano E é isso galera Curta Compartilha o vídeo O seu like É muito importante Pro nosso canal Se inscreva também E se você puder Compartilhar essa entrevista No Facebook É melhor ainda Aonde pode Expandir mais ainda Esse vídeo E mostrar pra mais pessoas Como existe patinadores No Brasil De diferentes estilos Diferentes Estilos de vida Né De vida E é isso Mais uma vez Te agradeço Pitoco E eu aguardo vocês No próximo vídeo Do canal E Queria agradecer A minha mãe Porque ela me deu Um patins Muito bom Ela investiu De verdade Depois roubaram Mas ela me deu Coitado Coitado Não tava nem gravando Tá gravando Eu sei mais forte Porque eu não tava É Tá bom Então Red Bull Red Bull Red Bull Red Bull